tem outra para lá também apareceu né não ela tava bem aqui assim ó tá malmente senti um barranco aparecendo aí veio veio para cá e ababando o barco aqui vamos despedir como tá lá ó parece um copinho de peixe e tem para lá também ó olha lá é mesmo ali ó vai certo nessa direção ela tava devagarzinho viu E por que que está sem dizer aí? Era aí que ela estava Ela estava ali assim Ela estava bem aqui assim Aí Olha só, agora ficou preta Vai saindo Está indo para lá, para frente Olha lá como ficou preta Ela passou lá pela caixa Já está para o meio ali Ali no meio agora Olha só, olha só, olha só Olha lá Caralho, velho Olha só, olha só agora como está lá Olha só Olha só como está lá Olha só como está mais para frente agora Pega a caixa Olha lá, Léo Tem canoa até o fundo Olha um bocado que você come Olha só Olha lá para frente, Léo Olha lá para frente, Léo Olha lá para frente, Léo Na direção do Bajardo do Zé Moria Olha lá para frente, Léo Ela vem se vai para a terra Não vem Olha lá para frente, Léo